Um dos outros nossos casos, paciente chegou, paciente jovem, 28 anos, 136 quilos. É um paciente que não tinha vida social, não tinha roupa pra vestir, já não gostava de sair de casa. E isso a obesidade traz junto com ela. É o quê? Você não se sente bem, você não se sente bonito. É uma coisa que mexe com o seu dia a dia e você não percebe, você começa a ficar irritado com o seu meio. E aquilo é uma cascata. A vaidade muitas pessoas têm, mas negam. Esse paciente chegou pra mim também com essa proposta. Jorge, não dá 28 anos, olha como eu tô, onde eu vou chegar? Vamos trabalhar. Um paciente fez um acompanhamento online, veio, primeira veio, acho que duas vezes presencial apenas, estava morando em São Paulo. Paciente, primeira vez, 54 quilos de gordura. Depois de seis meses, ou foi sete, a gente conseguiu baixar pra 23 quilos. Então, daí, cerca de 30, 31 quilos a gente baixou nesse peso. Cara, isso é basicamente um bariátrico.